Yo Manos de Boas, como é que vocês estão aí? Eu estou aqui no Sky Minigames novamente, na Red Sky né, para trazer para vocês mais um vídeo de Minecraft mano, e hoje vai ser Bad Wars, maroto mano, vamos ver se ainda se jogar demorou, e vamos lá mano, como vocês podem ver eu tocar o skin do Steve né mano, porque infelizmente algum corno, corno mesmo, eu hacker minha conta, perdi minha conta demais, vamos jogar no Piratão de novo, pelo menos tem uma Red Sky né mano, que dá para jogar online, um game da hora, o problema é que ferra é o saco, mas eu não gasto mais dinheiro com Minecraft não mano, porque para mim mano, os servidores só com hack, o original também tem hack para caramba, esse cara não faz boss nenhum, vamos ver o que vai dar essa partida aqui, vai tempo que eu não jogo, então, vamos ver o que vai dar, demorei para começar, porque eu estava ali na, colocando para gravar, e pá, fui fechar o GTA V, eu esqueci o GTA V aberto, eu vou mexer esse de boa, eu não vou ficar ajudando o IPC né mano, sei lá, eu não curto isso, mas é do time verde, ah mano essas asinhas da hora mano, porra, eu curto elas, já destruíram a cama, calma aí, calma aí, calma aí, o que que eu posso só comprar aqui, evoluir o gerador, e botar uma armadura reforçada, oita porra, quanto é que está o ouro aqui, doze, armadura de ferro, doze ouro, não, 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 olha, 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 tem que vir para cá, pegar mais, senão eu não vou conseguir me equipar, eu nem vou comer agora, eu comei só depois que eu ativo o gerador de esmeralda na minha ilha, a cama do azul não tem nada, ninguém do meu lado, o cara dele também já está encantado, então está de boa, só que eu tenho que espada de perda, então ele tem uma vantagem em cima de mim, se ele vir, tem um monte de vantagem em cima de mim, não importa porque ele deve jogar direto, eu não jogo mais faz tempo, então né, pode parecer show, mas isso é verídico, ha, cachorro, vou botar meu diamante aqui né, agora eu já consegui comprar armadura para, de boas, um pouquinho mais forte já, estou meio gripado, minha voz capaz de estar um pouquinho diferente, capaz de estar não, está um pouco diferente, então vai sei lá mano, agora o cachorro começa a latir, provavelmente vai pegar aí no fundo, desculpe, mas na moral, eu estou precisando pegar uns bagulho mais ligeirinho, mas o cara já está ali, no meio, em relação a menor da atuária mano, e aquele bicho lá, está forte também, mas hoje eu vou ficar mais na minha ilha, antes, se ele vir, ele vai apanhar, mas, quer dizer, tentar bater neném, não, estou clicando igual a uma idosa também mano, preciso de 4, acho 2 diamantes, já consigo colocar esmeralda ali, então vamos ver, primeiro eu vou ficar bem paradão assim mano, de começo, não né, não ter risco, aquele cara aqui está só de barra, não, 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 nem pensa, nem vem para cá, que aqui é sujo para ti, vem cachorro, que aqui tu não vai aguentar, mentira, estou aguentando sintaxe, fodeu, vou estar lá, comprar um bagulho de iron né, mas senão eu não vou conseguir, e o cara morreu, morreu, ah, boscão, burrão, devia desprepar a cama dos outros, seu trouxa, manda já virar, vou pegar aqui uma, o fela da, o que? não, não, eu quero pegar, aqui, isso, ai cachorro, vou pegar mais um, agora eu guardo esse bagulho aqui, guardo o diamante aqui, vou lá pegar mais diamante, que já tem lá mano, ai lá vem o cara de novo, olha esses caras mano, aqui ó, bem avante mano, essa assim é muito chave mano, curtir demais, agora ele vai pegar diamante, esse gordo, olha ai, tem 3 diamante aqui, quantos eu tenho aqui? 8, não, tem ninguém vindo aqui, não, nem tem um laranja, mas, laranja eu acho que já foi, nem teve laranja, vou colocar 4 aqui, e mais 2 eu atiro esmeralda, demoro, ativar uma esmeralda ali, depois eu, eu vou para a espada, já deve ter mais 2 aqui, já tinha já, está voltando, coloca ali, pega aqui, 6 esmeralda, 6 esmeralda, tem esmeralda, 1 diamante, só 1 mano, é sério isso, é sério isso mano, é sério mesmo, o que que deu, será que cara, tem hack ali será, se tiver hack é sujo, boa tentativa, ixi, o cara está tirando outro para bobo mano, se faz, se faz, já vou calar minha boca, vou dar umas obsidian aqui, senão não vou, não vai dar bom, preciso de mais 2 esmeralda, já está no pente aqui, pega aqui, coisa aqui, pega esse aqui, o ouro né, errou, é que, é um machado, tem que comprar por nível, que viadagem, e não está vindo ninguém, dá para quebrar rapidão, coloco uma aqui, hei, agora dá para aqui, pegar nossos troux, uma aqui, botar um machinho aqui, só que as cabeças, tem madeira para caramba, mas, não sei se os caras ainda caem, deve que ainda são trouxas, eu caio, hei, então, né, eu pensei que tinha escutado passos, mas não escutei não, para 4 horas, eu já posso começar a me equipar melhor, comprar aqui, uma disposição de velocidade, para ficar muito mais rápido, rápido, aqui eu vou comprar, então, deixa eu ver aqui, tem que comprar uma dessa, e uma dessa, como é que é, tem que comprar uma dessa, ah, mas sério mesmo, que palhaçada esse servidor, tem que comprar, tem que comprar todos os picaretos, para me ter, tem que seguir a diamante, oh, bosta, suado, sei mano, isso aqui já deve estar há maior tempo, acho que agora que eu notei, vamos lá, oh, 4, agora eu já consigo colocar espada, eu sei quanto eu estou aqui, me equipando, moscando aqui, eu deveria estar atacando, mas eu também estou ficando forte, então, agora eu posso comprar uma enderpeel, eu estou com diamante, eu com tudo, quase, vou dar uma poção aqui, pegar esse aqui, oh mano, ah, que merda de baú, como é que nós conseguimos, já ir para uma ilha, tipo, o vermelhinho está indo, o vermelhinho está com super pulo, se ele for para a ilha de lá, não vai chegar, não vai chegar, eu quase me matei mano, eu sou um animal mesmo, vou pegar mais, olha, olha, pega muita esmeralda, se não mano, já era para mim, tem mais 2 diamantes aqui, vai dar para pegar mais, dá para pegar mais, duas enderpeel, não, ir atacar não é foco, é verdade, atacar os outros, não é foco não mano, tem que te atacar, ah, o cara está chorando mano, cry, cry para ti, cry, eu vou aqui, o cara está fraco, como o cara está fraco, o sujeito, o sujeito, vai ser se você tiver, coisa né, obsidian, não sei mais nem clicar, tá porra zumbi zaiada, filha da puta, aaaah, mano, esse zumbi tira muita vida, você está maluco, ah mano, porra, o cara, o cara, se mata sozinho, tem que matar aquele zumbi primeiro, senão eu não vou conseguir chegar lá, nem lascando, pelo menos eu toquei com meus bagulhinhos, então vou ter que pegar de novo a picareta, sério isso mano, que merda hein, vou ter que pegar aqui, vou ter que pegar aqui, e acabou, vou ter que pegar aqui agora, caralho gente, mano, sou um burro né, drop isso aqui, não dá para guardar, não dá para guardar, beleza, bom servidor aí mano, na moral, vou ter que pegar agora, vou ter que pegar agora um, dou o chá de TNT lá, até o tal, hehehe, guardar isso aqui, pegar, ufa, e aí o Leite eu acho que vai buscar assim, não vai pegar meus bagulho, ah, tu tá me tirando né, foi esse que colocou lá, que tava sendo focado, não, foi outro, ah, um corninho, ah, beleza então, se tampa aí vai, mais ou menos aquilo que eu já vi nesse jogo cara mano eu vou ter que comprar uns bagulho, eita porra eu to com ah beleza não, tranquilo, precisa espreinar né mano como é que tu derrumou o túdio e quebrou meu obsidio tão rápido assim, não entendi o que que o Otá falando lá, no mate mais incrível como assim, quer ver o cara já falar merda como assim, não entendi o que ele falou, eu preciso de mais 3 bagulho então pego um desse aqui, desse, desse, tem que pegar eu não vou perguntar que tampa, vocês estão ligados né, então vou pegar uma dessa aqui, pegar uma maçã que é mais importante não sei mano ih mano, comeu maçã certo GG, morri antes tá, é um moscão né mano bicho moscão viajando todo mundo, então é isso aí, felizmente morri né vamos por aqui demorando, é isso aí que eu te deixo lá aqui embaixo, tamo junto tchau tchau